E como está a tarde na casa dos avós mais queridos do Brasil? Põe uma uva para a sua avó Elza. Oi? O que foi, vô? Põe uma uva lá para ela. Ela não estava alcançando. Ah, quer uva? Opa, olha lá. Ela está preocupada com a avó Elza. Vamos achar uma uva para a avó Elza. Eu sei que não tem. Eu estou nem doutor. Ah, eu vi uma aqui. Quer ver outro dia? Você viu. Vem cá. Vem cá. Ah, eu tinha visto uma aqui, viu? Você está vendo, vô? Eu. Ah. É mais para cá que ela estava. Ah, olha. Agora vai para lá. Para lá? Lá na beirada. Achei. Achei. Aqui, olha. Olha o que achou. Uma uva. Ele falou para apanhar uma uva. É o que tem aqui, vó. Uma uva. Está com cheiro de cocô de gato isso daqui? Está com cheiro de gato isso daqui. Eu não sei o que é. Olha ali, olha. Tem quatro uvinhas ali, olha. Aonde, vó? Ali, olha. Aonde? Vem mais para cá para me te mostrar. Olha lá. Lá? Aonde? Eu não estou vendo. Aqui, olha. Ali. Aonde? Achei, achei. Achei. Segura. Não, não é, cai. Aqui, pessoal. Aqui, pessoal. Está verde essa ainda, não está? Está verde, mas está doce. Cuidado, tem que lavar, hein? Está verde, mas está doce. Aqui, vó. Ó. Mais três aqui. Ó. Opa. Achei aqui mais, ó. Está verde. Ó. E eu acho que tem uma que está estragada. Ô, segura aí. Fiz aí um buraco aqui. Segura aí, dona Elas. Deixa eu ver se eu acho mais. Aqui, mais uma. Mais uma. Aqui, ó. Ai, cai. Isso aqui está muito cheio. Não, o cheiro que está aqui está estranho. Tem algum gato que cagou aqui. Não, eu já procurei hoje também. Que está um fedor terrível aqui. Não sei o que é. Nossa, que cheiro ruim. Será que é a uva que estragou? Opa, olha essa que bonitinha. Não é a uva que estragou. Ó. É cheiro de fogo mesmo. Ó, vó. Que bonitinha. Que linda. Bem bonitinha essa. Não quer, cai? Eu não. Não? Não quero não. Eu preciso ver o que é esse fedor. Eu não quero ver o que é esse. Nunca teve o que é esse fedor aqui. Aqui, vó. Nossa. Ele cagou bem aqui dentro. O quê? É, está aqui, ó. Está. Dentro dessa areia aí, ó. Vai com o que é que vai? Está aí, ó. Não vai mexer, não. Olha o cheiro de merda que está aí. Olha, ele até saiu um pouco o cheiro daqui. Está aí, não é isso, não. É, está aí. Pode deixar. Eu vou ter que tirar ele daí. Meu Deus do céu. Como que ele foi fazer isso lá dentro da... Ah, areia. O gato gosta de areia. Aqui, mais uma, vó. Ai, que fedor. Aqui, ó. Esse está aqui, está aqui, está aqui do cabinho, ó. Deixa eu embora daqui. Não está dando mais. Acabou, vó. Eu não sei o que esse velho está aguentando ficar aí. Será que ele não sente fedor? É louco. Vó, quer uva? Não. Quer uva? Eu não. Não? É, agora é só esperar as folhas cair. Ele já até marcou para o dia 23 e dia 24 a gente podar. E aí tirar quatro mudinhas para levar para o... Entre 13 e 24 do quê? De fevereiro. Ah, de fevereiro. Quase pisar na serra, vinha. Estou vendo se eu acho mais uva para você. Não, não tem mais, não. Não tem? Ah, acabou o ser. Acabou o seu cara doce? Quem comecei, regalou-se. Eu me regalei, porque comia fé. O que é aquilo ali? Não descobri o que é aquilo ali. Vou perguntar para os seguidores. Isso daqui? Precisa arrancar. Esse? É, precisa arrancar. Pessoal, seguidores, o que é isso daqui? Vocês que têm a experiência aí. Ó, vou mostrar mais de perto, ó. Parece até uma foinha de pé de manga, mas não é não. Não é manga, não. O que é isso daqui? Que tipo de foia que é essa? Nasceu sozinho. Nasceu sozinho, pessoal. Não tem a melhor ideia. O que vocês acham que é? Seguidores vai... E pelo que parece, é um pé que vai ser grande. Tem que arrancar enquanto está pegando. Não, deixa aí. A gente não sabe o que é. Deixa aí. Olha, caiu o ninho. O ninho. Se o vô ver, ele vai querer arrancar. Nem fala. Nem fala. Ó, vô. Então, pra podar a uva, pra podar a uva, é no mês que vem, dia 23. Dia 23 ou 24? Na lua minguante. Então, na lua minguante, é dia 23. Isso. Então, a gente pode no dia 24. Dia 24. E você sabe que eu vou podar? Eu vou ensinar. Eu não sei. Eu sei. Você está vendo todos esses gaios que deu o cacho de uva? Sim. Agora, a gente tem que corjar o gainho, deixando um ou dois brotinhos. Ah, é? É. Pode corjar aqui, que aí não dá. Entendi. Então, ele tem um brotinho aqui e o outro aqui. Então, a gente corta ela aqui, com a tesoura. Com a tesoura? Com a tesoura preparada. Do pé todo? Do pé inteiro? Do pé inteiro? Do pé inteiro? Do pé inteiro? Do pé todo? Vai cortar o pé todo? Tudo? Tudo. É mesmo. E aí, depois nós vamos escolher uns quatro ou cinco ramos, daqueles mais grossinhos um pouco. Nós tira a folha dele, deixa ele num galãozinho de água aí. E aí, no outro dia, ou no outro, nós vamos lá na casa do padre plantar a ovelha. Bacana, muito bom. É isso aí. Tem aquele pé de uva ali, lá. É uva preta. Ah, é uva preta. Beleza. Então, nós combina, avô. Tá certo. Isso aí, pessoal. O segredo de como podar o pé de uva, viu? Isso daí vocês vão aprender aqui com a gente, viu? Fazer a poda certa, no período certo. Se você poda certo, o pé de uva dá duas vezes por ano. Se você poda certo. Agora, se você poda errado, complica. Nossa, tirar esse negócio daqui que tá fedendo pra caramba. Algum gato veio me cagar aqui dentro da areia, aqui do balde. Meu avô veio, vai ficar louco. Daqui a pouco tem que tirar isso aí, limpar tudo pra ver. Olha, deu bastante uva. Agora já tá secando, já foi o tempo. Até mês que vem já secou tudo. Já caiu todas essas folhas aqui, já. Vocês vão aprender a podar uva com a gente aqui. Beleza, né? Vai ensinar certinho. Nosso canal também é cultura. Nosso canal também é informação, entretenimento. É isso aí, galera. Esse pé aqui, ó. Quem souber aqui, ó. Comenta aí pra gente poder ler os comentários. Quem sabe o nome desse pé aqui. Vou perguntar depois se falar pra minha avó, né? Vai acompanhar certinho pra ver o que que é isso. Ah, gente. Tarde gostosa com os vovôs, com a vovó. Aproveitar sempre. Ver o que precisa aqui pros dois e correr atrás das coisas. O que que você tá fazendo aí? O que que foi? Você se machucou? Não, sim. Vó? Vó? O que? A lata tá até enferrujada, vó. Pera aí, deixa eu ver, menina. Tô olhando. Pelo amor de Deus, eu te compro um chocolate novo. Não vai usar esse daí, não. Não é chocolate. Isso aqui é o Ronaldinho. Nossa Senhora, tá empedrado. Eu quero tirar daqui, é isso que eu quero. Não, estragou. Não estragou. Ovó, gente, esse é o mal da minha avó. Ovó, joga fora isso, por favor. Eu não vou jogar, mas eu queria tirar. Não, não, não estragou. É, eu queria que eu vou pegar aqui. Ai, meu. Jogar fora essa tranqueira daí, rapaz. Eu queria que eu vou pegar aqui. Não, 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 não. Ei, pô, não é assim, rapaz. Tem um monte de chocolate aqui. Quer usar o estragado. Ai, dona Elza. Vou usar o de 1992.